A super quarta de subida dos juros lá fora e aqui dentro deixou uma pergunta desagradável. A pergunta ficou no ar. Será que os bancos centrais, especialmente o Banco Central americano, será que eles estão fazendo muito pouco, muito tarde? Será que cometeram um erro brutal? Será que não reconheceram a tempo o caráter permanente da inflação? Os mais críticos respondem com um sonoro sim. Decisões como subjuros para conter a inflação, elas parecem ser apenas decisões técnicas, mas não são. Elas têm de levar em conta cenários políticos, econômicos e elas tentam antecipar resultados, consequências. O grave em tudo isso é que está se adensando, está se tornando mais sólida a ideia de que, pelo menos nos Estados Unidos, o Fed, entre aspas, perdeu o momento, como se diz. E tão perigosas como as consequências, se a economia global vai ou não para a recessão ou para a estagnação, tão perigosa é a perda de confiança na capacidade das autoridades monetárias de enxergar o que está acontecendo.